E nessa segunda edição do programa Portal 27 Esportes, o assunto é jiu-jitsu. Conversamos com a atleta Yara Cassimiro, que apesar de jovem, olha, já tem várias conquistas. Dá uma olhada só na matéria. Portal 27 Esportes, oferecimento Dança Arte Núcleo de Dança. Na Dança Arte você encontra aulas de jazz, sapateado, balé clássico, teatro, street dance, estiletodense e jiu-jitsu infantil. Dança Arte Núcleo de Dança. Telefone 3114-1200. Estamos aqui na Academia do PP Apolo, com força, e eu sou ao lado da Yara Cassimiro, que é atleta no jiu-jitsu. Tudo bem, Yara? Tudo bem, graças a Deus, né? É um prazer estar aqui conversando com você. Você é atleta do jiu-jitsu, mas para a gente dar um relembrado, o telespectador, né? Quem está conectado agora no Portal 27, ficar mais bem informado. Eu sei que você, no início, estava em outro esporte. Qual foi? Sim, eu comecei no handball, né? Comecei aos 13 anos de idade com handball. E parei com 16 para 17 anos. Aí fiquei um tempo parada e foi quando eu conheci o jiu-jitsu. Na verdade, assim, eu já conhecia. Só que, por eu praticar o handball, as duas modalidades não batiam. E quando eu parei com o handball, eu iniciei a carreira do jiu-jitsu. Com que idade? Mais ou menos com 18 anos. 17 para 18 anos. E há dois que você pratica e vem praticando o jiu-jitsu. Há dois anos que eu estou praticando o jiu-jitsu e pretendo praticar para o resto da vida, enquanto eu puder. E aí, como é que foi o início do esporte? Quer dizer, apoio total da família? Como é que foi? Olha, no começo, eles ficaram meio com o pé atrás. Porque de lutas e mulher sempre tem aquele... Para o lado da mulher iniciar na luta, sempre tem aquele preconceito, né? Aí ficaram com o pezinho atrás. E aí, quando eu ganhei meu primeiro campeonato, aí eles começaram a ver que era aquilo mesmo que eu queria. Que eu até... O meu primeiro campeonato foi até na Copa PP. Aí eles começaram... Eu comecei a ter o apoio, assim, da família. Pelo fato de eles serem atletas também, eu comecei a ter o apoio deles. E só que, assim, dentro de casa eu tinha o apoio. Só que eu iniciei um relacionamento que ele não apoiava de jeito nenhum. Não queria, não queria, não queria. Só que, infelizmente, é minha vida e é uma coisa que eu quis para mim, né? Aí eu falei, não. O amor pelo jiu-jitsu falou mais alto. E eu continuo até hoje. Olha, e isso você traz no DNA, né? Porque a sua família toda é de despotistas, inclusive até mais especificamente de corredores, não é isso? É, todos são, assim, do meu avô ao meu pai, são todos do atletismo. Meu avô corre tem anos, meu pai também. E, assim, eu comecei a correr, só que não foi o que... não estava no meu sangue a corrida. É, como se diz, a ovelha negra da família foi para o lado da luta. Não tem nada a ver com o atletismo. Mas vamos falar dos títulos que você já conquistou. Você tem 20 anos, mas com pouco tempo, com dois anos, você já tem... já conquistou bastante medalhas, né? Qual foi o primeiro campeonato que você ganhou? O primeiro foi a Copa PP, clássica. E desde aí, desde o meu primeiro campeonato, eu comecei a pegar o amor mesmo pelo jiu-jitsu, que era o que eu queria mesmo para mim. Aí eu comecei a treinar mais, pegar mais pesado, e fui me destacando nos campeonatos. O ano passado, eu ganhei todas as etapas de estadual e ganhei em primeiro lugar no ranking. Eu fiquei em primeiro lugar no ranking do estadual aqui, do Espírito Santo, né? Ganhei e fui campeã brasileira, campeã mundial, sul-americana, pan-americana. Olha, e a gente já está sabendo, alguém me contou, que você está com a viagem marcada para os Estados Unidos, em princípio para uma disputa, para um campeonato. Mas, de repente, você pode ficar lá de vez? Olha, eu pretendia ficar lá, só que eu estou com um pezinho atrás ainda aqui no Brasil, porque a minha equipe é daqui. Então, eu pretendo me destacar aqui primeiro no Brasil para depois ir para fora. Só que a competição está de pé. Eu vou competir o mundial lá, na verdade, o mundial lá na Califórnia. Isso aí. E a viagem, quer dizer, de repente você morar direto lá ainda, você vai ter que repensar. É, eu vou ter que pensar um pouquinho, porque o amor mesmo está aqui no Espírito Santo, né? Porque a strike, para mim, foi onde que abriu as portas. Foi onde, desde quando eu entrei, eu fui pegando mais e mais amor pelo jiu-jitsu, pelo esporte. E aqui onde eu treino, eu treino com os melhores, né? Na verdade, aqui a gente tem a campeã mundial, que é a Fernanda Mazelli, que para mim é um exemplo. Eu treino com ela, assim, eu dou o meu máximo para poder chegar um dia onde que ela chegou. Agora, a gente não pode conversar com nenhum atleta em Guarapari, quer dizer, em Guarapari, mas é geral. O problema é de apoiador, de patrocínio. Você tem alguém que patrocina a sua carreira? Não, patrocínio fixo não. Eu recebo ajuda de amigos, assim, que sempre estão me apoiando, mas patrocínio fixo não. É muito difícil, muito difícil mesmo. É difícil até mesmo para as tops aí, que a gente pode incluir a própria Fernanda Mazelli, né? Todo mundo reclama. E de outros esportes também, a dificuldade de apoiador. E quem quiser te ajudar, pode vir diretamente aqui na Academia do PP. É, as portas estão abertas para patrocínio. Qualquer tipo de ajuda será bem-vinda. Tanto pelo fato de as inscrições serem muito caras. E os melhores campeonatos são fora do Espírito Santo. E é um custo muito alto. Às vezes a gente tem que ir e ficar uma semana lá. Igual mesmo agora tem um brasileiro. O brasileiro começa na quarta-feira e termina só no domingo. E é um custo muito alto de passagem, de hotel, e tudo sai do nosso bolso. Quando não sai, é algum amigo ou parente que ajuda. Mesmo hoje a gente faz rifa, algo do tipo. Fora isso, é muito difícil ajuda. Então, para a gente fechar, agora muitos pais devem estar acompanhando o portal, a audiência total do Portal 27, que querem já ficar entusiasmados e querem trazer os filhos para cá. O que você recomenda? Existe uma idade ideal da criança começar? Olha, a gente começa a partir dos quatro anos de idade, que é a idade ideal para começar a carreira do Jiu-Jitsu. Pode trazer, quem quiser trazer as crianças para poder assistir ou fazer uma aula experimental, os nossos treinos são de 8h às 6h, de segunda à sexta e de 8h às 10h da noite. Todo santo dia tem treino, é só chegar e começar, trazer seu kimono e começar. Isso aí, então a gente deseja a equipe do Portal 27 sucesso cada vez mais para você, Yara. Você que já é um dos destaques do Jiu-Jitsu em Guarapari, e como a gente falou no início, que é de uma família toda de desportivos. Boa sorte. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo apoio. E espero também ser reconhecido aqui, porque o esporte aqui em Guarapari é muito mal visto. A gente não tem o apoio do município, a gente não tem o apoio. Então eu espero crescer mais aqui e levar o nome da cidade para fora. Portal 27 Esportes. Oferecimento Dança Arte Núcleo de Dança. Na Dança Arte, você encontra aulas de jazz, sapateado, balé clássico, teatro, street dance, estiletodance e jiu-jitsu infantil. Dança Arte Núcleo de Dança. Telefone 3114-1200. Olá para você que acompanha o Portal 27, o programa em evidência. Você pode anunciar conosco. Para isso, basta ligar no telefone 3114-0727. Anuncie no maior portal de notícias da região sul, Portal 27.